Você sabia que a soldagem está ao nosso redor, mais do que imaginamos? Em coisas como essas. Ou essas. Se quer conhecer um pouquinho mais sobre esse processo incrível de soldagem, fica comigo nesse vídeo de hoje. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de informação rápido e prático Senai Play. Eu que vos falo aqui, sou o embaixador Maicon, e mais uma vez a gente vai estar falando sobre mais um processo de soldagem. Só que hoje vai ser diferente do processo que vimos no último vídeo. Caso você não viu, vou deixar o link aqui do lado para você estar acessando, tá? Hoje vamos falar sobre soldagem ao arco elétrico. Ah, mas e aí? Como é que consigo fazer uma solda com arco elétrico? Soldagem ao arco elétrico é um processo de soldagem por fusão, gerada agora por um arco elétrico, em que a principal fonte de calor é esse arco elétrico, que acontece entre a ponta do eletrodo e a peça ser soldada. O arco elétrico ocorre quando há uma ruptura de elétrica, na qual produz uma descarga elétrica. Este fenômeno é tão forte, consegue até romper a isolação do ar, conduzindo elétrons de um eletrodo a outro, através de um fluxo de corrente. Embora o termo mais comum seja arco elétrico, ele também é conhecido como arco voltaico, ou comumente, como as pessoas falam, curto circuito. Fontes de energia para soldagem. O processo de soldagem ao arco elétrico, tá pessoal? Necessita de fontes de energia que favoreçam os valores de corrente e tensão para a abertura do arco. Essas fontes de energia necessitam ter algumas características, como transformar a energia da rede, que é de alta tensão e baixa intensidade de corrente, em energia para soldagem, que é caracterizada por baixa tensão e alta intensidade de corrente. Oferecer uma corrente estável, possibilitar a regulagem da tensão e da corrente, e permitir a fusão de todos os diâmetros de eletrodos compatíveis com o equipamento. Ou seja, com a nossa máquina. Anotaram aí? Três tipos de fontes que se enquadram nessas características são... Transformadores, com corrente contínua. Retificadores, com corrente alternada e corrente contínua. E... Geradores, com corrente contínua. Aqui na tela de vocês, então, vou deixar alguns exemplos de fontes de energia que encontramos comumente no mercado hoje. Uma grande estrela do nosso processo de soldagem é esse cara aqui, tá? O eletrodo revestido. O eletrodo revestido é constituído de um núcleo metálico chamado alma, que pode ou não ser do mesmo metal base. Já o revestimento é composto de metais de liga e desoxidantes, que servem para estabilizar o arco e formam uma escória, uma espécie de casquinha assim que a solda se solidifica. E também auxiliam na composição química da solda e dos materiais que formam a atmosfera protetora. Além da proteção contra contaminação atmosférica, o eletrodo tem diversas outras funções. Mas isso é papo para um outro vídeo, tá? Acessórios! Porta eletrodo. Serve para nós prendermos o eletrodo firmemente e energizá-lo. Grampo de retorno. Ele é preso a peça ou a bancada onde a peça está em cima e ele serve como polo positivo ou polo negativo, de acordo com a polaridade escolhida. O cabo ou condutor, que leva a energia da máquina até o eletrodo e do grampo de retorno até a máquina. Uma observação importante, pessoal. Jamais fazer emendas nos cabos, pois vai gerar superaquecimento, um baixo rendimento de soldagem, sem contar no alto consumo de energia elétrica. Picadeira. Uma espécie de martelo em que um dos lados é uma ponta e o outro é um estilo talhadeira. Ela serve para nós tirarmos a escória e os respingos do processo de soldagem. E por fim, a escova de fios de aço, que serve para nós limparmos o cordão de solda. O uso correto do equipamento é a responsabilidade do soldador, que deve conservá-lo e garantir que o processo tenha a maior produtividade que possa ter. E também operá-lo de forma segura. Bora para a parte prática, que eu sei que é que vocês mais gostam. E eu também, tá? Então, bora vestir a capa. Capa colocada, vamos tocar a solda na bancada. Bora! Na parte prática, então, pessoal, posso garantir que o material está isento de graxa, óleo, tintas e etc. E a junta está preparada, tacamos ficha aí na soldagem. Aqui vemos a abertura do arco elétrico um pouco mais de calma, em câmera lenta. Agora, após a execução do cordão de solda, pegamos a picadeira e começamos a retirar a escória depois que a solda se solidificou. E por fim, pessoal, pegamos nossa escova de fios de aço e limpamos nosso cordão de solda, afim que não sobre nenhum resíduo de escória em nosso cordão. Chegamos ao fim de mais um vídeo, então, pessoal, onde falamos um pouco sobre eletrodo revestido e da máquina e dos componentes que a compõem. E esse é o momento onde eu peço para vocês deixarem seu like, não se esquecer de inscrever no nosso canal, de senar e play aqui, e escrever no comentário aí o que vocês querem para o próximo vídeo, tá certo? Aquele abraço e até mais. Valeu! Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Senai do... Só que dessa vez nós não vamos falar pra vocês, ah... Não, 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 não Obrigado.